Olá, como você está? Que tal conhecer um pouco mais sobre o mundo da mineração no Pará e no Maranhão? Venha com a gente percorrer o caminho do minério. A nossa visita começa pelo Mosaico de Carajás, uma enorme área de floresta no sudeste do Pará. A maior operação da Vale está aqui e integra uma área de conservação ambiental que ajudamos a manter em parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. São 800 mil hectares de floresta nativa. Nossa operação corresponde a apenas 2% desse total. Olhe em volta, respire fundo e inspire-se com esse cenário. Agora que você já sabe como a mineração e o meio ambiente podem existir em equilíbrio, vamos ver como funciona o processo de extração do minério. Estamos no início da jornada. É aqui, na mina, que ocorre a primeira etapa, a perfuração e o desmonte das rochas. Nesta fase, os blocos de minério são fragmentados para facilitar o manejo e transporte. Após essa etapa, o minério é retirado por escavadeiras e transportado por caminhões fora de estrada. Equipamentos gigantes, capazes de carregar até 400 toneladas de minério, o que corresponde a aproximadamente 5 aviões modelo 737. Além dos caminhões convencionais, também contamos com uma frota de caminhões autônomos. Esses equipamentos percorrem uma rota previamente traçada, sem operador na cabine. Eles são monitorados em uma sala de controle. O minério é a tecnologia promovendo mais segurança para as pessoas. Na mina de Serra Sul, S11D, o minério segue por 9,5 quilômetros de correias transportadoras, o que garante a economia de combustível e menos emissão de gás carbônico. Como você pode ver, o minério sai das minas por caminhões ou por correias transportadoras até chegar às usinas, onde é classificado de acordo com o tamanho das partículas e reduzido para atender às necessidades específicas do mercado. Em seguida, o material é carregado nos vagões para começar a viagem pelos 970 quilômetros da estrada de ferro Carajás. O transporte do minério é feito por trem até o Terminal Marítimo de Ponta da Madeira, em São Luís, no Maranhão. Cada trem é composto por três ou quatro locomotivas e 330 vagões, que transportam 35 mil toneladas de minério de ferro por viagem. Olha só quem está chegando a São Luís. É o minério extraído lá no sudeste do Pará. Os viradores de vagões já estão à espera para que tudo seja descarregado. Ao chegar ao Terminal Marítimo de Ponta da Madeira, os trens são direcionados a oito viradores de vagões. Cada um possui capacidade para descarregar 8 mil toneladas por hora. Daqui, o minério vai para os pátios de estocagem ou para a usina de pelotização através do sistema de correias transportadoras. Aqui é o pátio de estocagem, onde grandes máquinas formam pilhas de minério para aguardar o momento do embarque nos navios. Agora, estamos na usina de pelotização de São Luís. O minério de ferro acaba de chegar pelas correias transportadoras para iniciar o processo de transformação em pequenas pelotas. Chegamos ao processo de embarque. A grande lança à sua frente é o carregador de navios, que joga o minério para dentro dos porões do navio. O terminal marítimo de Ponta da Madeira é o maior porto privado em volume de carga do país e um dos poucos no mundo com capacidade para receber os navios Valemax, como este que você está embarcado. Esse navio transporta até 400 mil toneladas, o equivalente a mais de 435 mil carros populares por viagem. Após carregados, os navios estão prontos para iniciar suas jornadas para diversos lugares no mundo, tendo a China como um dos principais destinos. Chegamos ao fim da nossa jornada. Agradecemos a sua companhia. Agora que você já sabe como o minério de ferro é produzido, olhe ao seu lado e veja como a mineração está presente no seu dia a dia, no seu celular, em carros, construções, aviões e tantos outros. Facilitando a vida das pessoas e gerando desenvolvimento. Até a próxima!